Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal Maria Vitalina. Vou mostrar para vocês hoje como ter um vaso cheio de alocásia poliamazônica. Essa minha alocásia poliamazônica aqui está linda e para ter o vaso cheio assim, ela está bem cheinha, olha só quantos grotinhos. Eu faço replante dela daí. Aí quando é planta de batata assim, eu prefiro escolher lua, sabe? Já é desde o tempo de criança que eu aprendi com meus avós e meus pais, né? Fazer plantio na lua. Então, eu tanto planto três dias antes ou três dias depois da lua nova ou da lua cheia, tá? Aí eu pego ela, que ela está com bastante batatinhas, olha, bastante folhinhas novas, olha. Aí eu pego, faço replante, daí tem bastante batatinha e eu separo e espalho pelo vaso assim, olha. Várias batatinhas. Tem umas batatinhas bem miúdicas, eu ajunto tudo e vou colocando assim no vaso, olha. Aqui é uma, olha, que veio com essas duas folhinhas, olha. Olha, aqui ali é outra batatica, olha, veio esse brotinho. Essa folhinha, pega mais sombra e já fica mais escura, né? Ó, tá vendo? Isso aqui é tudo batatinha, ó. Ó, aqui é outra pra ter o vaso cheio de alocase, assim, ó. Ó, tá vendo quantos brotinhos vindo lá? E ela não gosta de encharcado, tá? A terra pode ser da horta, uma terra assim bem rica em orgânico, né? Mas que seja solta, não seja aquela terra de compacta. E o adubo eu coloco farinha de osso com torta de mamona. E na próxima adubação, daqui uns quatro meses, se tiver aquele adubo a granel que eu compro na agropecuária, eu coloco também. Então pode ser o adubo da sua preferência. Aqui, ó, essa aqui já é uma folhinha que ela vai descartar, ó. E essa grandona aqui também, ó. Ó, essa aqui é uma folha que ela vai descartar. Ela vai descartar daqui dessa planta grande aqui, ó. E essa aqui floriu já. Essa aqui foi uma flor que saiu. Aí ela tá com essas folhas grandes também, assim, ó. Bem linda ornamentar essa planta. Então fica a dica aí pra você ter o vaso cheio. Né? Pra você poder encher o vaso de alocásia, porque não é fácil. Eu consigo só assim, plantando, replantando e espalhando as batatinhas pelos vasos. Ó, e lá vem várias filhotes, ó. Tá vendo? Bem linda, né? Eu já convido a você que, se não é inscrito no canal, gosta de ter... Que aqui não é só de orquídeas, né? Já se inscreva aí, ativa o sininho, deixa ele todo pretinho aí pra estar sempre acompanhando novidades no canal. Que planta é tudo de bom. É tão bom ter saúde, né? Pra gente fazer o que quiser. Deixa o seu joinha que ajuda muito. E muito obrigada pelos comentários. Muita gente bacana chegando aqui. Muita gente nova chegando no canal. E se inscrevem pra ficar. Eu fico feliz com isso, tá? Então, eu fico feliz. Muita gente chegando. Chegando pra ficar. É muito bom. O canal, aos pouquinhos, vai crescendo. É um canal... É... Bem simples, né? Humilde. Que é, assim, a intenção que é pra ajudar as pessoas a cultivar plantinhas, tá? E aí, se puder... Se puder assistir os anúncios pra ajudar também o canal, é muito... É muito bom. Deus abençoe a todos com muita saúde. Que dê tudo em dobro na vida de cada um. Principalmente saúde. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até.